Onde é que lê o patch? Vamos ler. Vamos ler e isso aqui vai virar vídeo pro YouTube depois, hein? Ó, notas de atualização 14.1, boas-vindas à temporada 2024. Minha impressão sobre não termos a pre-season como tivemos normalmente. Uma grande palhaçada, porque provavelmente amanhã, ou no dia que lançar, o patch vai tá tudo desbalanceado igual. Só que a gente foi privado da diversão que é jogar a pre-season, onde ninguém sabe o que tá acontecendo. Ou seja, ninguém vai saber o que tá acontecendo amanhã, mas a gente já podia não saber o que tava acontecendo dois meses atrás. Não é como se fosse chegar balanceado de qualquer forma, né? Mas enfim. Vamos começar o ano daquele jeito, com uma grande atualização de mecânica de jogo. Temos vastilarvas, vastizitas, monstros do vazio, 3 formas para o Barão Nashor. Eu tô completamente blind aqui, tá? Eu só sei que tem mudanças no mapa, é a única coisa que eu sei. Mais de 100 alterações em itens, incluindo novidades. Um fortalecimento pro Huey. Sério? Ah, mano, vai ficar roubado. Eles não vão parar até esse boneco ficar mais roubado. Ele já é forte. Tá, primeira palhaçada. Vastilarvas, vastizitas e a fome do vazio. Novos inquilinos vão chegar de mala e cuia no covil do Barão. As vastilarvas e os vastizitas. Essas criaturinhas do vazio são um novo objetivo de horda e tomarão o lugar do primeiro arauto de cada partida. Nosso objetivo com as vastilarvas era pressionar as torres, em contraste com a ameaça de fortalecimento de dragão, mas dividir de forma mais homogênea entre todas as rotas. Também queríamos conceder aos jogadores poder gradual e consistente durante o jogo, em comparação à antiga Shelly, cujo poder era mais incisivo e às vezes simplesmente acabava durante a fase de rotas. Tá. Três vastilarvas surgem após cinco minutos de partida. Cada vastilarva gera quatro vastizitas... Calma. O que parece que eu tô lendo a questão do Enem? Cada vastilarva gera quatro vastizitas a cada 12 segundos em combate. Vastilarvas podem ressurgir uma vez por partida, já que cada uma tem seu próprio temporizador individual de ressurgimento de quatro minutos. Então fique à vontade para bater uma e dar no pé. Se um jogador tem duas vastizitas, depois de 45 segundos em combate com outro campeão, quantas vastilarvas... Eu me perdi já, o que que tá acontecendo? Ah, vastizita é essa coisinha. A cada 12 segundos em combate. Abater uma vastilarva concede ao jogador e aos colegas de equipe um acúmulo do fortalecimento fome do vazio, o que faz com que seus ataques que não sejam de acionamento causem dano verdadeiro adicional às estruturas ao longo de quatro segundos. O dano escala com o número de vastilarvas eliminadas a uma taxa de quatro ou três de dano verdadeiro a cada 0,5 segundos por acúmulo. É daquelas coisas que a gente vai ver na prática como funciona, né? Porque lendo, né? Assim que sua equipe tiver cinco acúmulos de fortalecimento, uma vastizita surgirá para ajudar a atacar torres. Com seis acúmulos, a quantidade de vastizitas aumenta para duas. Vastizitas invocadas por jogadores têm os mesmos atributos de uma tropa combatente, mas com 40% menos vida e 50% mais velocidade... O que que é isso? Eu não entendi nada, não sei se eu sou burro. Vamos ver em game isso, a gente quer ver os itens. Eu não entendi o que que é a vastizita. Eu não entendi nada. Arauto do Vale repaginado. Se você ou um colega de equipe invocar o Arauto do Vale, um jogador pode clicar com o botão direito no Arauto e montar nele. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer direção enquanto estiver canalizando no Arauto permitirá que o jogador escolha para onde ele começará a investida. Durante a investida, os jogadores podem dirigir o Arauto do Vale enquanto ele avança. O Arauto do Vale recebe uma carga de investida ao ser invocado e a carga é consumida assim que o jogador sobe nele. Ou quando ele investe sem ser pilotado. Caso uma torre ou inibidor inimigo próximo seja destruído, o Arauto receberá uma carga adicional. A investida dura até 14 segundos. Começando com 150 de velocidade de movimento e aumentando para 600 ao longo dos 5 segundos. Bom, exatamente igual ao alt do saio, então. Se o jogador atropelar os inimigos com o Arauto do Vale, o inimigo sofrerá 250 de dano verdadeiro e será arremessado ao ar. Ok, legal. Divertido. Agora o Arauto do Vale tem o olhar do barão que reduz o dano sofrido do último inimigo atacado em 50%. Ah tá, é pra não solar tão rápido, é isso? Todos os campeões aliados que ajudarem no abate do Arauto recebem um único uso completo de retorno acelerado. Broken? Consoleração automática. Ao inspirar o olho do Arauto será considerado automaticamente. Ah tá, legal. Ah não, mas isso aqui é troll. Oh, caso o seu campeão seja morto, o Arauto surgirá na fonte? Não, devia só assumir, pô. Não, vai dar pra fazer o Arauto solo ainda, eu acho. Porque o... não, vai continuar abrindo o olho. Daí dá o danão, é true damage. Acho que dá pra continuar solando sim, só vai demorar um pouco mais. Azul Porã, Rubrivira e Aronguejo do Vazio. Assim que o Nashor, Barão Nashor, emergir no Rift aos 20 minutos, o próximo surgimento do Azul Porã e do Rubrivira será diferente. Eles ressurgirão como o Azul Porã do Vazio e o Rubrivira do Vazio, com 30% a mais de vida. Nossa, eles já tem vida pra caramba hoje em dia. Essa transformação vira acompanhada de maior alterabilidade, contando a eliminação desses monstros, mas não esquenta. O esforço extra vale a pena. Agora os fortalecimentos do Azul Porã e do Rubrivira serão conseguidos da equipe inteira do jogador que o eliminar. Mas o que acontece se você matar alguém? Ah, não serão transferidos. Ah, não achei feio. Na real é feio, porque parece a Margarida, não? Margarida é feia. Efeito azul, 10 de acerturação. Efeito vermelho. Não, que isso? 3% de genera... Que? Ah, é isso, tá. Apresentar o Azul Porã e a Rubrivira dracônicos. Versões que aparecerão quando o Rift Elemental... Hã? Eles ressurgirão na versão do Vazio depois que forem eliminados. As mecânicas de compartilhamento dos peixes azul e vermelho não dependem mais da progressão do índio do caçador. Olha o crangueijinho! O Orangueijo do Vazio considerar um efeito gigante de Florividente, revelando todos os campeões sentinelas em uma grande área ao redor dele. Seguindo a ideia da Florividente, todas as sentinelas descobertas... Ah, legal. Tá, e o que aconteceu com o Nashor? São três diferentes, mas eles parecem iguais. Um tem o olho do Doutor Estranho, um é corno e o outro é normal. Barão Caçador. O Barão invoca um pilar de raios sobre todos os inimigos próximos. Eles causam 15% de dano com base na vida atual do alvo. O Barão invoca fendas sob os dois inimigos mais distantes que puderem chegar dentro de 2.200 unidades. Eles duram 3 segundos com 450 dano mágico no primeiro acerto, 50 a cada acerto depois disso. O Barão ataca e após um segundo e meio agarra todos os inimigos de uma área em cone. Que soldários! Tá, legal. Eu acho que é legal, porque tipo, o Barão, ele sempre foi uma coisa meio... Tipo, quando você tá fazendo Barão em time, nunca parece que você tem que fazer alguma coisa pra matar o Barão, sabe? Tipo, não parece que você tá matando um boss. Parece que você só tem que ficar parado, batendo. E de vez em quando, desviar de um tentáculo. E só isso. Eu acho que é legal dar uma pegada mais de boss. Se você lembra da aranha do City Line? A aranha, se não me engano, te puxava, te descia o cacete aquela aranha. Era braba. O Barão é meio... Variações de terreno. Ah tá, cada Barão vai ter um terreno diferente, né? Esse é o covil básico. Esse faz o quê? Pune os inimigos agrupados para garantir que eles fiquem na distância adequada. Esse faz o... Fortes em grupos. Eita, que isso? Não, calma aí. Pois é, que parece legal, hein? Ah, tem uma saídinha aqui em cima. Eu achei que não tinha essa saídinha. Já pensou? Só dá pra sair aqui? Coloca um pilar do Trundle aqui e a parede da Nívia. E deixa o Barão fazer a festa. Pô, ficou legal, hein? Eu gostei, eu gostei. Tá, as mudanças do terreno. Essa é a parte que eu tô menos empolgado, porque... Acho que qualquer coisa que muda muito, assim... Jogadores de LoL não gostam de mudança. Eu não gosto de mudança, pelo menos. Então, isso aqui me deixa um pouco receoso, mas... A rota do meio, que é a que mais nos interessa. Mano, mas... Esse caminho aqui, cara... Esse caminho tá dentro... Hã? Não é muito estranho isso aqui? Cara, vai vir um Alistar aqui me levar. Calma, mas isso fica menos perigoso? Isso deixa a rota do meio mais segura? É? É. É, realmente. É, se pá, fica mais segura mesmo. E no bot? Minha nossa. Ah, bom, pelo menos esse lado tá igual, né? Praticamente. Não, tá igual. Mandou o outro lado. É. Oh, falar pra vocês. Isso não essencialmente tira um pouco do poder de bonecos que passam parede muito fácil? Porque agora não tem mais a... O relevo aqui, né? Bom, né? É, gostei. Eu tava com preconceito com isso aqui. Deus é bom o tempo todo. Calma, vamos ver os itens primeiro. O que que mudou aqui? Ah, nossa, tá imenso isso aqui, hein? Não tem mais o matinho aqui. Pera, o matinho veio pra cá. Hã? Bom, a gente vai ter que se sentir e se acostumar com isso ao longo do tempo. Não tem outro jeito. Não adianta ler, não adianta. Mudanças no terreno infernal. Um punhado de brasas infernais surge aleatoriamente no mapa com uma probabilidade maior de cair na direção da equipe que está perdendo. Coletar brasas infernais geradas naturalmente concede um pequeno impulso de velocidade de movimento além de um acúmulo de brasa infernal. Concede aceleração de habilidade... Tá, é o sino do bardo, mais ou menos. Concede só aceleração de habilidade? Ué, armadura base aumentada. É isso? Eu tava esperando um puta buff. É isso? Tá ótimo, maravilha. Tava esperando um buffzão. Ajustes no dano da selva. Honestamente, isso não nos interessa nem um pouco, porque a gente joga mid, né? Mas... Mid é the carry. Bom, os junglers quis se virem com isso aqui. Cada um com seus problemas. Estamos oficialmente aposentando os itens míticos do LoL. Então, quem quiser saber mais sobre os motivos, basta conferir esse artigo. Tá, não queremos. Para resumir, nosso principal objetivo com essa atualização é reduzir a força dos itens que eram míticos, convertendo-os em lendários, o que, além de torná-los menos poderosos, permitirá que a mecânica de jogo única de cada campeão possa brilhar mais. Tá. Temos muitas inscrições de itens para compartilhar logo abaixo. Nos vemos do outro lado. Todos os efeitos passivos de itens míticos foram removidos. Itens de mago. Os seguintes itens foram removidos. Coroa da Rainha Despedaçada. Glace Eterno. Olhar Sangu... O que é olhar sanguessuga? Ah, é o mini que cria fendas. Calma! Como assim não tem cronômetro? Ah, eu cria fendas, dane-se, a gente não fazia. O que é malevolência? Tá, vamos lá. Máscara Assustadora. 80 de poder de habilidade, 15 de aceleração de habilidade e 350 de vida. Para cada segundo em combate com campeões inimigos, causa 2% de dano adicional. Com força máxima, recebe 10% de ataque de vampirismo universal. O vampirismo universal foi autorizado da segunda forma. Cura você em uma porcentagem do dano que causar com efeito reduzido em tropas e monstros. Além disso, vampirismo universal cura você na quantidade completa com dano de mascote... Eita. Any broken? Tá, não parece muito emocionante. Oh, Malzahar, pode ser. O mascote não é da selva? Ah, o mascote é o da selva? Eu entendi, tipo o bicho do Tibbers. Não, eu acho que é tipo bicho, gente. Bicho tipo Tibbers. Margarida. Dano de mascote, pô. Porque tá junto com... Tá grupado com área de ação. Malevolência. 20 de aceleração de habilidade, 80 de poder de habilidade, 2800 de ouro. Sempre que você causar dano a um campeão inimigo com sua ultimate, o chão queima abaixo dele por 3 segundos. Causando 60 mais 6% de poder de habilidade dano mágico por segundo, reduzindo a resistência mágica em 1 por nível do usuário. Isso parece bem bom. Malzahar. Malzahar é gostoso com isso aqui, não? Velcos, maybe. Pô, o próprio Rui, né? Porque dá slow, mano. Na ult. Aurélio. Victor, Anive. É verdade. Verdade. E é baratinho, né? Companheiro de Luden. 3000 de ouro. É que o Luden hoje é 3200, né? 90 de AP, 20 de aceleração. Recebe uma carga de disparo a cada 3 segundos, até o máximo de 6. Habilidades de dano consomem todas as cargas de disparo para causar 40 mais 8% do dano de habilidade de dano mágico adicional ao alvo e é um alvo próximo adicional por carga. E como consegue uma carga? Ah, tá. Só ficar dando? Com 6 cargas, qual é o dano máximo? Repetido no alvo primário com 35% de eficácia. Então seria 5 vezes 40, 200 mais 40% do AP, só que isso com 35% de eficácia. 110 mais 22% do ponto de habilidade, né? Bastante coisa pelo scaling, não? O dano base é meio xixelento, mas... Nossa, eu fiz a conta certa, né? Que eu não sei se eu fiz a conta certa. Bom, Champions de Poke, essencialmente vai fazer isso, né? Que é a pegada do Echo de Luden, normalmente. Ápice da Tempestade. Isso aqui eu vi algumas prints de screen e tal, e tá todo mundo fazendo isso aqui em vários Champions. 100 de poder de habilidade, 10 de penetração mágica, que custa 2.900, 5% de velocidade de movimento. Causar 35% da vida máxima do campeão de dano dentro de 3 segundos, aplica Ápice da Tempestade. Além de conceder ao usuário 25% de velocidade de movimento por 2 segundos. Depois de 2 segundos, Ápice da Tempestade atinge o alvo com um relâmpago, causando muito dano. É um item, né? É um belo item. Ah, mas o que acontece? Se for tipo na ult do Carthus, aplica aí um alvo só? Não, calma, mas o item é a combinação do ímpeto, do Move Speed, com o Thunderlord bufado, com o Triunfo, porque dá ouro. A única coisa ruim dele é que ele não tem aceleração de habilidade, né? Então fazer de primeiro é um pouco... pode ser um pouco estranho. Tá, Protobelt. 60 de poder de habilidade, 300 de vida. Nossa Senhora! Pronto, build de Diana aqui. Explos o Cinturão, Hextech, Ápice da Tempestade. E... malevolência, acabou, full build. Ah, ele não tem mana também, verdade. Pronto, build de... Rumble. Eu tô um pouco em choque, na verdade. Nossa, vai ser muito divertido, vai ter muita coisa pra gente fazer. Máscara assustadora. Credo! Coisa feia. Pra cada segundo em combate, causa 2% de dano adicional. Tá, 1300 de ouro. Isso é o que faz o... O... Esse aqui, né? É. Alternadora Hextech é a mesma coisa, né? É. Ah, só parou de dar vida e dar mais AP. Legal. Tormento de Liandre. O que que fizeram com você, meu lindo? 90 de poder de habilidade... 300 de vida! Ahn... Cada segundo em combate com campeões de inimigos recebe 2% de dano adicional. Tem o máximo de 6% de dano adicional. Ahn... O que que fizeram com você, Liandre? Build de Auro Anosol vai ficar diferente já, né? E se a gente faz isso aqui de primeiro, a gente acha que já tá trolando. Mas eu acho que continua fazendo. Bom, continua sendo ótimo em, tipo, Malzahari e Afins, né? Não acho que é tão grave. Se pá, dá até mais dano, não? Quanto de dano a Liandre dá, baseado na vida, hoje em dia? Não chega a 6%, eu acho. É menos, não? Ai, não dá mana, real. Bom, o Rumble gosta disso aqui. Ou gostava, antigamente. Foco do Horizonte tá mais barato. Ao revelar um inimigo com hiper de disparo, revela todos os outros campeões inimigos dentro de 1.200 de alcance deles por 2 segundos. Que paldade! Bom, continua muito bom na Auro Anosol aqui. Se pá tá até melhor. Não, se pá, não. Tá melhor, né? Porque tá mais barato. Continua sendo o terceiro item bom. Vamos ver o Relay. Puts, o problema é que a gente vai ter que incorporar um item a mais, né, no Aurelio. Porque senão a gente não vai ter mana. Oh, boy. Armaguarda da Caçadora. 1.600 reais? Ah, o Stopwatch tá aqui. Nice. Nice. Muito bom isso. Acabou a palhaçada de todo mundo ter Stopwatch? De você tomar dive do Brown e ele ficar com 1 de vida e depois usar Stopwatch? Tomara. Criptoflora. 30% de penetração mágica. Ao eliminar campeões inimigos e até 3 segundos após causar dano a eles, cria uma explosão de cura no local onde o alvo morreu. Curando aliados em 50% mais 50% do poder de habilidade. Eu não quero dizer que isso não faz sentido no Vhagar, porque faz um pouco de sentido no Vhagar. Mas tem algum suporte que faria isso? Zyra. Lux. Mas a Lux vai matar o alvo muito longe da luta, né? Daí o alvo vai morrer. Vai fazer a cura lá longe. Não, 30 de penetração é normal. Acho que o Void Staff dá 40, não dá? 40, 45. Acho que o Void é 45. Karma. É, tem que saber o tamanho da cura, é verdade, né? Se é uma cura tipo W do Victor ou uma cura tipo ult da Fiora. Chama Sombria. 120 de AP? Dano mágico e dano verdadeiro causam acertos críticos. Dano mágico e dano verdadeiro causam acertos críticos a inimigos abaixo de 35% da vida. Causando 20% de dano aumentado. Quem vai usar isso bem? Porque abaixo de 35% de vida... Lux. Mas a Lux mata o cara com mais de 35% da vida. Será que ela vai critar? Se eu dou uma ult no maluco e ele tem 40% da vida, a minha ult não vai critar. Eu acho. Twitch AP, verdade. É, acho que faz mais sentido pra boneca com dano por segundo, de fato. Rumble. Vai curtir bastante, Spine. Rumble, Gwen. Syndra. Verdade. Syndra. Timo. Nossa, é real. Alguns campeões nichados que podem usar muito bem, né? Ó, o livrinho tá mais barato. A varinha tá... Como assim? A varinha explosiva nunca custou 435. Hã? Pera, o quê? Tô louco? Bastão. Mais AP, nice. Zonias tá mais caro. Dá mais AP. E não dá mais aceleração de habilidade. Nossa, a gente tá com muito menos AP. Muito menos aceleração de habilidade, não? Os magos. Nossa, o Banshee também não dá mais. Mais AP e menos aceleração de habilidade, não? Ó, o cajado do arcanjo. 20 de aceleração de habilidade. Mais AP, mais mana. Eita. Abraço de Seraph. Ah, não dá mais vida. Eu tô tentando pensar o que a gente vai fazer no dragão. Ó, Rabadon. Inalterado. Mais AP. Não! Ah, mas isso é buff mesmo, né? Cajado do vazio, 40%. Ó, o bastão das eras. Reduziu o poder de habilidade. Reduziu a vida. Reduziu a mana. A cada 200 de cura humana. Nossa, caçadinho deve estar com vários itens bons, né? Perdição de lixo. Isso é pertinente. 100 de AP. Lâmina Arcana agora concede 50% de velocidade de ataque quando estiver disponível. Hã? Não entendi. É só quando tá com a mãozinha acesa, provavelmente, né? 50% de ataque speed por um auto-ataque, né? Acho que é isso. É só pra sair mais rápido, é. Tá. Dente de Nashor. Nossa, eu tô achando que Diana vai ficar broken. E não é nem por causa desse Elite Bane, né? Só porque eu tô lembrando dos itens anteriores que a gente leu. Poder de habilidade 90, aceleração de habilidade 15, velocidade de ataque 50. Ué, não mudou nada. Só tá mais barato. Como assim Nashor tá horrível? Que dramático. Como assim ficou horrível? Por que que tá horrível? Que drama. Tá 200 reais mais barato. Teve deflação no dente de Nashor. Morela no Omicom. 2.200, o quê? Ah, não dá mais penetração, aceleração de habilidade. Continuaremos não fazendo. Acabou os itens de mago, é só isso? Oh. Não tem mais coroa, é meio triste, mano. Tudo bem. Não tem mais gelinho. Removeram. Obrigado, senhor, por remover o Ruptor Divino. Vai com o diabo que lhe carregue. Quebra cascos. Cada quinto ataque básico contra campeões e monstros épicos, você fala 140% de dano, mais vida máxima com dano físico adicional. Aumentado para... What? Trundle vai ficar bem feliz com isso aqui, não? Vai ficar gostosinho. Ah, dá pra fazer de primeiro item. Tranquilo, não? Vamos ver. Eu tô mais animado, na verdade, nem pra ver os itens de mago, Tava. Eu tô animado pra ver os itens de tanque. Porque eu vi uns boatos aí que tanques mids são bem fortes. Espada do Redestruído. Tá igual. Não, não, não. O que que é isso? Que causa slow o quê? Não, para com isso. Que ser o primeiro ataque básico contra um campeão inimigo que causa 30% da lentidão por... Não, não, não. Ah, tá. Não, calma. Como assim da vida atual? Espada do Rei é vida... É vida máxima? Espada do Rei é vida máxima? Não, Espada do Rei é vida atual. Cês tão maluco. Sempre foi vida atual. Cês tão maluco? Para de me confundir. Não é vida máxima. Cês tão doido? A Irelia te dá 10 auto-ataques e te mata? Bom, ela mata em 3, né? Se for maguinho. Não, cês tão viajando, tão viajando. Relaxa, relaxa. Meu chat bebeu. Relaxa, YouTube. Tá tudo bem. É vida atual. Sempre foi vida atual. Aqui era a vida máxima. Se chamava Madred's Blood Razor. Era um item que tinha quando eu comecei a jogar. Era uma mãozinha. Era uma luvinha. Quem fazia muito era o Timo, o Arik. Mas não era esse número bizarro. Era tipo 4% da vida máxima. Imagina, 10% da vida máxima por auto-ataques. Cês tão doido? É que na época que eu jogava de Zed, acredite ou não, já joguei de Zed na minha vida. Contrário do que os casters e dos revisionistas da história do competitivo gostam de falar em seus lives e podcasts. Eu joguei muito de Zed no competitivo. A build que se fazia era a espada do rei, o primeiro item. Pergunta aí pro Taked. Taked deve lembrar dessa build também. Era mais divertido. Porque você lutava, ativava e saia dando facada. Fago. Atacar uma unidade. Consegue de 20 de velocidade de movimento. Já não é isso? Acho que já é uma coisa parecida, né? Ah não, não é. Porque agora o Fago atualmente ele te cura, né? Quando você dá um hit. Eclipse. Vamos lá. Picareta, espada longa. 70 de dano de ataque. Nossa, isso não é muito? 15 de aceleração de habilidade. Atingir o campeão com duas músicas... Com duas músicas. Com dois ataques ou habilidades separados dentro de um segundo e meio. Causa vida máxima e concede escudo. Tá. Quanto de ataque o Eclipse dá hoje em dia? Não dá 70, né? 70 é muito. 55. Ah, ele dá aceleração de habilidade. Calma, mas então o que o Eclipse hoje em dia dá? Ah, letalidade. Não dá letalidade agora. Tiraram letalidade. Ah. Lança de Chojin. Ah, esse podia ter ido de base também, né? Junto com o Ruptor. Recebe keys de aceleração de habilidade, exceto para o Ultimate. Acertar habilidades concede acúmulos. Suas habilidades causam 3% de dano aumentado para cada acúmulo. Cara, eu odeio quem escreve isso. Por que que não fala quantos acúmulos pode ter? Eu acho que eles têm medo que o jogador deles vá ler isso aqui e se tiver a quantidade de acúmulos máxima, vá cair o cérebro. O cérebro da pessoa vai sair pelo ouvido. Onde que tá escrito que são três? Isso é um absurdo. Quatro? Mas onde que fala? Eu só não falo e vocês sabem porque vocês sabem. Porque do jeito que tá escrito aqui não tem limite. Tudo bem, é um acúmulo misterioso. E varia de jogo a jogo. Já pensou? Às vezes pode ser 2, às vezes vai até 10, às vezes 6, às vezes não acumula. Tem 500 de vida? Ê, ê, ê. Bom, pelo menos é caro, né? E drive, vosa? Nossa, tá quase o preço do Rabadon, né? 70% de dano de ataque, 10% de roubo de vida. Causa 100% de dano de ataque total, com dano físico. Esse dano aplica roubo de vida. Ah, essencialmente igual, né? Tem alguma coisa diferente que eu não tô vendo, né? É essencialmente igual, só não tem mais aquela coisa de destacar a D, né? Ah, tem uma ativa, tá. Bom, tudo bem. É não, 450 de range é bastante coisa mesmo. É um círculo em volta da pessoa? Zed vai curtir bastante, né? Ah tá, é uma versão do Hemodrenário, né? Mas o Hemodrenário era 450? Acho que era menos o Hemodrenário, não? 450 é... parece bastante coisa. Titânica. Esse eu vi boatos de que tá roubado na Jungle. Ataques básicos causam 1,5% da vida máxima de dano físico adicional ao contato e 3% da vida máxima a inimigos à área no cone. Aplicado a estruturas, seu próximo ataque, Fenda causará 6% da vida máxima com dano físico adicional ao alvo. Qual o cooldown dessa palhaçada? É um cooldown misterioso também, ó. Ele deixa pro leitor descobrir. Pode ser 5 segundos, pode ser 30, pode ser uma vez por jogo. Sem o cooldown é difícil de dizer, né? Quem escreve essas coisas? É um absurdo, né? Provavelmente alguém que ganha muito dinheiro. Tinha mate, voltou ativa também, ok. Isso aqui reseta auto-ataque, provável, né? Isso aqui é muito forte. Isso aqui talvez resete também. Resetar auto-ataque é muito forte. Nossa, mas dá pra fazer isso aqui de primeiro item no Trundle e o item de split, né? Machado Termestre. Quebra Passos. Quebra Passos causa 30% de lentidão. Lembra quando Quebra Passos dava a Dash? Como é que pode? Como é que pode? Causa 30% de lentidão em inimigos próximos e recebe 30% de velocidade de movimento adicional a cada campeão atingido. Como assim a cada campeão atingido? Hã? Não, parece muito sensato. Nossa, Garen vai ficar muito forte no próximo patch. E não é nem só por causa disso. Ok, mono Garen. Exoplaca Experimental. Quê? Nossa, que lindo aí, cara. Tunelizador. Eu não sei o que é o Tunelizador ainda. Ao Java Vespertina. Recebe 30% de aceleração de habilidade de Ultimate. Depois de configurar seu Ultimate, recebe 35% de velocidade de ataque e 15% de velocidade de movimento adicional por 7 segundos. Ahn, Varus, né? Isso grita Varus, não? Noc! Que paraçada! Nossa, Yi também! Ash? Ash! Kog? É que não dá pra saber se não tem cooldown ou não porque eles não sabem escrever. Não, eu tô muito tranquilo com Jax. Porque eu não consigo visualizar um mundo onde Jax, sem Ruptor Divino, acaba ficando mais forte. Eu me recuso a acreditar que isso é possível. Céu dividido. 55 de dano de ataque, 300 de vida, 15 de aceleração de habilidade. O primeiro ataque contra um campeão causará acerto crítico e cura de 140% do dano base. E de novo, não tem cooldown, né? Mas deve ter cooldown. É só misterioso. Parece nada fora da... Pera, causará acerto crítico? Calma. É, acerto crítico é interessante. Não, que Rengar e Chaco. O Rengar já crita no primeiro ataque contra um campeão, não? Quando ele sai da ult? E o Chaco já crita no quê? Vai fazer crítico quando o boneco já dá crítico? Olha, parece aquele Digimon. Parece aquele Digimon que cava túnel. É even com isso aqui? Ufa, pode ser bom mesmo. Pô, mas essas coisas de lutador e de bruiser a gente vai ter que sentir na prática. Porque eu não sei o que é bom, o que não é bom. Porque eu não jogo com essas palhaçadas, né? Eu gosto de boneco ruim, não gosto de boneco roubado. Não, era um salão mais sensacional. Segundo de aço. 15 de ataque e 30 de armadura. Ah, isso aqui que eu tinha visto também que isso aqui dá tenacidade agora. Isso aqui é um crime, não? 55 de ataque speed, 50 de GMR, 20% de tenacidade. É, na real 20% de tenacidade não é tão fim do mundo, né? Força da Trindade, 3-3-3-3. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque é fortalecido. Bom, normal, não? O que era golpe tríplice? Ah, era aquela que ficava estacando? O AD? Cutelo, o que fizeram contigo? Causar dano físico ao campeão inimigo, reduz a armadura em 5%, a colanta é 6 vezes. 4, 6, 8, 24. Ah, é só um nerf, né? Com 5 já deia mais, mas... Sinal de esterac. Eu, pra mim, esse item aí podia sair, podia ir embora. Escudo de 80% de vida, decaindo ao longo de 4,5, além de receber 25% de tamanho e 30% de tenacidade. Alson Fernando reduziria sua vida para menos de 50%, recebeu um escudo de 80% da vida adicional. Ah, por que que nerfaram o tamanho? Não! Tanta coisa que podia mudar e nerfaram o tamanho, que é a parte mais legal. Itens de tanque e suporte. Olha só, eles não recebem nenhuma aba separada para cada um. Resplendor vazio. Brasa de Bami. 600 de vida. 40 de MR. Causar ou sofrer dano e molar. Tá bom, passiva é normal. Não, pera, tá diferente. Como assim sofrer ou causar dano redefine a duração desse efeito? Ah, passiva só ativa quando você sofre ou causa dano. Ela não fica dando dano o tempo inteiro. É isso? Estranho, mas ok. É pra ser um item de suporte isso, vocês acham? Desespero Eterno. 400 de vida, armadura. Enquanto estiver em combate com outras campeões, a cada 7 segundos... Causa 30 a 50 com base no nível, mais 3% da vida adicional de dano mágico. Campeões e inimigos próximos dentro de 750 unidades de distância. Se curando e 250% do dano causado. É, mas 7 segundos é sacanagem, não? Mano, 7 segundos é muita coisa. Não parece tão incrível não, viu? Que que é isso? Rookern Lamúrico. 80 de resistência mágica? Calma, calma, calma. 400 de vida, 80 de resistência mágica. E depois de não sofrer dano de campeões por 12 segundos, você recebe um escudo mágico de 20% da sua vida máxima. Tanque mid, tanana. Tanque mid, tanana. Tanque mid, tanana. E que Ramos? Ramos não quer fazer MR. Olha que viagem. Como é que você me fala de Ramos? Qualquer tanque seria uma resposta boa, menos Ramos. Ai, não. Decepcionado. Eu tô pensando em Sion, é verdade. É isso que eu tô pensando. Um Sion gostosinho. Tô dando uma chadada no mid. Pum, pum. Coração de Aço. Carrega um ataque poderoso contra um campeão por 3 segundos enquanto estiver dentro do alcance de 700 dele. É muito mal escrito, né? Impressionante. O ataque carregado causa 100 mais 10% da vida de itens. Calma. Como assim, vida de itens? Eles querem dizer vida adicional, não vida bônus. Eu nunca vi esse termo, vida de itens. Não conta a vida do campeão? É só do item. Mas que xexelento, não? Vai, se a gente fizer esses dois. 400 mais 800, 1200. Vai dar 220 de dano. E concederia 24 de HP. Mas é bem menos do que a gente dá hoje em dia de chogar, não? Com o item. Eu sinto que a gente dá bem mais do que 220 de dano com o proc do chogar. Predador explosivo. O que é isso? Parece uma galinha. É um bicho? Conhecido antigamente como velocidade com a galera. Quê? Por aça lunar, alas 150 de vida, 40 de armadura e velocidade de movimento. Enquanto estiver se movendo, acumula até 20 de velocidade de movimento adicional. O máximo de acúmulos deixa um rastro que aumenta a velocidade de movimento de campeões aliados em 15% da sua. Parece horrível, não? Se fizer isso aí, dinheiro jogado fora. Hell? Talvez, é, realmente. Hell, maybe. Não consigo ver Hell, se não tiver outro item pra fazer. Convergência diz dizer que, ao considerar sua ultimate, uma tempestade de gelo se forma ao seu redor por 5 segundos. A tempestade causa 50 de dano mágico por segundo. E 30 chance de lentidão. Em teoria, a listar é bom com isso aqui, né? Na prática, eu acho que eu vi esse item sendo feito duas vezes no último ano. Ah é, Hell, verdade. Ou Lulu Tanque. Vocês sabiam que é a última Lulu da Slow? Eu sinto que quase ninguém sabe que é a última Lulu da Slow. Medalhão do Solare de Ferro. Não gostamos desse item. Concede escudo que decai. É uma coisa, né? O Armog, vamos lá. Nossa, tá dando menos vida. Velocidade de movimento. Caso você tenha ao menos 1.100 de vida adicional, restaura vida por segundo se não tiver sofrido dano por 6 segundos. Caso você tenha ao menos 1.300 de vida adicional, restaura vida por segundo e recebe 10% de velocidade de movimento se não tiver sofrido dano de 3... Ah tá, mudou de um... Mudou de um pro outro, eu pensei... Laguei, liguei, pera. Mudou de um pro outro, tá? Caso você tenha ao menos 1.300 de vida, restaura vida por segundo e recebe 10% de velocidade de movimento se não tiver sofrido dano. Eu achei que fossem as duas coisas. Caso você tenha 1.100, faz isso. E se tiver 1.300, faz aquilo. Então, o Move Speed é gostosinho, pensando em boneco tipo Shogar e tal. Anathema existe ainda, né? Jackshall inconstante. Não dá mais CDR. O Armog também não. Aqueles outros itens dão CDR? Esse aqui ainda dá CDR? Não, não dá CDR. Pera, mas dava CDR. Não dá mais CDR? E esse também não dá CDR. Lógico que dava, gente. Cês tão doido. Não, 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 não. Cês tão maluco. Lógico que dava, porque faz com aquela gema vermelha. Coração. Ai, mas cês são muuuuuito, muuuuito fáceis. Ai, ai. Ai, vim de aceleração de habilidade. Ai, ai. Ai, 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 ai. Precisa gemer desse jeito? Tá bom, meu irmão. De outro jeito, então. Tinha que fazer aquela geminha vermelha. Lógico que dá aceleração de habilidade. Oh. Para com isso. Jack Show inconstante. Para cada segundo em combate contra campeões, recebe um acúmulo. Com o máximo de acúmulo, você se fortalece, aumentando suas resistências adicionais de 30%. Tá a mesma coisa. Que que eu tô lendo isso aqui, eu, hein. Dá mais a arma de MR, só. Cassante Broker. Coraça do defunto. Enquanto estiver se movendo, acumula até 40% de velocidade de movimento adicional. Seu próximo ataque descarrega a velocidade de movimento... Calma, vamos ler só o que mudou. Enquanto estiver se movendo, acumula até 40% de velocidade de movimento adicional. Seu próximo ataque descarrega a velocidade de movimento acumulada para causar até 40% mais 100% de dano de ataque. Eita, que isso? Calma aí. Será que isso aqui estaca com a bota? Será que isso aqui estaca com a bota? A gente fica imune? É slow? Se estacar com a bota e com a runa? Já pensou? Presságio de Randuin. Ah, que é? Duro como pedra. Cada primeira instância de dano, reduzido em 5, mas blá blá blá. Tá igual. Ataques críticos causam 30% de dano, a menos. Força da natureza. Cara, tanque não tem CDR mais, né? Eu não tô vendo onde é que tem CDR no item de tanque. Nenhum dá CDR. Sou fértil do mágico de campeões. Concede um acúmulo de impassável. Impassível. Os efeitos imobilizadores dos inimigos conseguem 2. Enquanto chegar com 8 acúmulos, recebe 70 de resistência mágica e 10 de velocidade aumentada. O maior número que eu vou fazer esse item em vez do item do escudo. O item do escudo é muito mais legal. Manópolas dos Glacinatas. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque é fortalecido com um adicional de 100% do dano do ataque. Cria um campo congelado por 2 segundos. Inimigos sofrem 20% mais 4% a cada mil de vida de lentidão. Não tem mais a redução de dano, então. Mas por que alguém faria esse item? É, porque é baratinho, real. É, é caçante, né? Verdade. Caçante. Vai, Solari. Causar ou sofrer dano faz você causar 12. Mano, eu sou burro. A Sunfire não causa o dano, tipo, automático? Se eu ficar perto do Minion sem fazer nada, eu não vou dar dano no Minion? É sério? Tem que bater? Tenho certeza. Causar dano a campeões... É, a mesma coisa. Tá igual. Só causa menos dano. Juramento do Cavaleiro. Tá igual. Só... Ah não. 45 de armadura. Nossa. Ficou potente, hein? Nu. Ficou potente esse item. Isso aqui é inútil. Ganhou 20 de armor. Perdeu as 50 de vida. Ih. Coração congelado. What? 2.300? Hã? Não, mas o importante do coração congelado é o attack speed, né? Que reduz. Tô visualizando a build do Shogar aqui já. Tô visualizando, tô visualizando. Itens de assassinos. A letalidade foi ajustada para ser 1 de penetração de armadura por ponto em vez de blá 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 por ponto de letalidade baseado no nível. Eu falei pra vocês que era estranho esse negócio da letalidade. Mas por que que não muda então pra penetração de armadura? Por que que tem que continuar chamando de letalidade? Ai. Ciclo espada voltaica. Hum? Ah, o item da Calle AD. Avanços e furtividade acumulam o energizado 75% mais rápido. Seu ataque energizado aplica a causa. 100 de dano físico adicional e 99% de lentidão por 0.75. Mas por que que a Calle AD gostaria disso? Tá mais com cara de Leblanc AD. Será que não escala com nada? É só 100 de dano físico flat? Riven com isso vai ser uma delícia. Hum... Isso aí não me parece tão incrível assim, não. Hidra Profana. 3.400 reais. Dano, letalidade e aceleração de habilidade. Esse aqui dá aceleração de habilidade? Ah, não. Vai continuar essa palhaçada de assassino ter 200 de aceleração de habilidade? Já tô chorando já. Causa 80% do dano de ataque total como dano físico a inimigos próximos. Esse dano aumenta para 120% do dano de ataque total. O dano inimigo sumbito vai para 100% de habilidade. Ataques causam 40% de dano a outras unidades de... Mas parece pior que as outras, não? Do que as outras Hidras. Se fizer as 3. Rubris. É uma coroinha de fogo? É. Punhal, martelo de guerra, 60 de dano de ataque, 18 de letalidade e 15 de aceleração de habilidade. Ao eliminar um campeão inimigo, você recebe uma estátua de si. Se já tiver uma, a estátua é aprimorada. Que? Quando um campeão a quem você tenha causado dano nos últimos 3 segundos for abatido, recebe 10 mais 1 por nível de estátua de dano de ataque por 60 segundos. Que? Oi? Calma. Eu sinto que tá faltando informação aqui na leitura. Eu sinto que falta informação. Acho que não tem como entender exatamente o que tá acontecendo. Mas se é um Mejai Adé, implica que se morrer, perde a estátua? E o que significa a estátua ser aprimorada? Sabe? Falta... Falta info. A estátua fica na base forever? Ao eliminar um campeão inimigo, você recebe uma estátua. Se já tiver uma, a estátua é aprimorada. Ah, tá. O nível da estátua, então, é por eliminação. E quando um campeão a quem você tenha causado dano nos últimos 3 segundos, for abatido, recebe 10 mais 1 por nível da estátua de dano de ataque. Não parece ser o pior item já feito? Se fosse mais 2 por nível de estátua... Se a estátua nascesse na base, o adversário ia ser mais legal, não? Aí você nasce... Ui, que isso aqui. Que horror. Oportunidade. Que lindo. 55 de dano de ataque e 18 de habilidade de letalidade. 6% de velocidade de movimento. Depois de ficar fora de combate contra campeões por 8 segundos, recebe letalidade. Essa letalidade girou 3 segundos depois de causar dano. Se um campeão a quem você tenha causado dano nos últimos 3 segundos, for abatido, recebe 150 de velocidade de movimento. É, não. Vai ser um item bom quando você já está forte, né? Está fidado de Kha'Zix, aí mata e vai embora. Mete o pé e tal, mas... Acho que é um item mais para estobalar quando você já está forte, né? Você não vai fazer isso aqui cedo, de primeiro item, por exemplo. Não tem como, imagino. Não dá CDR. Sei. É que Talon gosta de CDR, né? É, então, esse é o meu medo. O meu medo é os assassinos fazerem os itens de lutador. Esse é o meu medo. Talon é rei de fazer isso. Brutalizador, voltou. Rancor de Serilda. Passivo Rancor. Pô, podia ser Rancorosa, né, Passivo? Rancorosa. Serilda Rancorosa. Recebe 20 mais 11% de letalidade. Mais 11% do quê? Eu sou burro? Eu estou me sentindo burro. Calma. Recebe 20 mais 11% de letalidade. Penetração de armadura. Hã? Eu recebo 20... Por que que tem... Não, para, para. Tá, se eu tirar o 11%, eu recebo 20 de letalidade. Se eu colocar o 11%, eu recebo 20 mais 11% de letalidade. É 100% que eu já tenho, é isso, né? Se eu tenho 40 de letalidade, eu vou receber 20 mais 4. É isso. Vou receber 24. De letalidade, penetração de armadura. 11% da penetração de armadura vira letalidade? De quê? Ah, isso... O Lâmina é o fantasma de Yomo. Ó, não dá mais aceleração de habilidade. Recebe 20 de velocidade de movimento e efeito fantasma. Recebe 40 de velocidade de movimento fora de combate. Assombrosa. Aí, ó, por que que essa é assombrosa e essa aqui não podia ser rancorosa? A gente guivou a aceleração de habilidade pro item ficar 40 reais mais barato. 400 reais mais barato, é isso, né? Ah, e deixa de ganhar aquela letalidade a mais. E recebe menos move speed. Arco do axioma. Sempre que um campeão morre em até 3 segundos depois de sofrer o dano vindo de você, restitui 10 mais 30% da letalidade do tempo de recarga total do soulmate. Por que que esse aqui tá tão fácil de ler e esse aqui parece que eu tô tendo um derrame? Tá faltando algo ali, não é possível. Live sombria. Não! Tinha esperança que esse item fosse de base. Quando avistado por uma sentinela... Pera. Quando avistado por uma sentinela inimiga, revela armadilhas e desarma sentinelas ao redor. Por 8 segundos. Ataques causam 3... Ah, tá igual. Só ficou mais caro. Ganhou 2 de letalidade. Presa da serpente. Mesma coisa. Tá mais barato. Faca da fúria e força do vendaval. O que que é faca da fúria? Ah, era mini guinço, tá? Terminus. 40 de dano, 30 de velocidade de ataque. Seus ataques causam 30 de dano mágico ao contato. Alterna entre luz e sombra ao contato a cada ataque. Ataques de luz concedem armadura e existência mágica. Ataques de sombra concedem penetração de armadura e penetração mágica. Eles não querem deixar Varus morrer, né? Eles não querem... Que Varus... Que Varus... Vane, vocês pensaram? Eu não pensei muito em Vane. Pensei em Varus. Jax, vocês pensaram? Mas Jax... Tem que estar muito forte pra poder fazer isso bem, não? Senão ele vai só morrer. Yasuo não precisa disso aqui. Yasuo já ganha 50% de penetração de armadura bônus quando ele... Uta. É... Só pensei em Varus. Kaiça pode ser mesmo. Lâmina da fúria de guinço. Eu gosto de falar guinço. Ataques causam 30 de dano mágico ao adicionar o contato com versão de acerto crítico removida. Ataques básicos concedem 8% de velocidade de ataque acumulando até 4 vezes. Enquanto estiver com o máximo de acúmulos, cada terceiro ataque aplica efeito ao contar 2 vezes. Tá, voltou a ser o que era, então. Ou tem alguma coisa a mais? Voltou a ser o que era, né? Não quero ver nenhuma Ashe fazendo essa porcaria, hein? Vocês não começam a querer inventar Ashe de guinço. Gume do infinito. Como assim chance de acerto crítico 45%? Hum? É erro, né? Tá errado, né? Cara, será que a pessoa que fez não leu? Parece que todo o texto... Bom, com certeza não leu, né? Não, gente. Vocês estão doidos. Aqui, ó. Dano de acerto crítico. E aqui a chance. A chance de acerto crítico não era 45, era 20. É, então ninguém ter revisado é muita sacanagem, né? Adagas rápidas Navori. Não é de Navori? Eu sempre achei que fosse de Navori. Mas é adaga rápida Navori. Sempre achei que elas fossem do Navori. Dano de ataque, chance de acerto crítico. Seus ataques reduzem o tempo de recarga das habilidades. Tá. Ah, levemente nerfado. Não acho que isso faz diferença pra Tristana, que é quem a gente mais faz. Nerfzinha de bobeira. Anjo Guardião. 100% do mana máximo? Bom, não tem mais stopwatch, então. Ah, o sigilo de aço pega o espaço do cronômetro. Tá. Eu não tinha entendido pra que que faria o sigilo de aço. Tá, entendi. Ah, por um lado é meio triste não ter mais cronômetro pra todo mundo. Passou a tristeza. Arco Escudo Imortal. Ao sofrer dano que reduziria sua vida pra menos de 30%, recebe um escudo. Ok. Leve Buff Lifesteal. Ah, não sei o que fica com a runa do cronômetro. Deve só sumir, né? Mata Kraken. Ok. Leve Buff. Causa até 15% de dano físico adicional a campeões com vida máxima maior que a sua. Ah, tá. Eles querem que os híbridos, então, façam o Terminus. A não ser que tenha algum outro item novo aqui, mas eu acho que eles querem que os híbridos façam o Terminus. Dançarina Fantasma. Ataque inalterado, crítico inalterado, velocidade de movimento. Os ataques concedem efeito fantasma e um acúmulo de 7% de velocidade de ataque, acumulando até 5 vezes. O negócio da Dançarina Fantasma não é nem que o item é ruim, é que você sempre tem que fazer muita coisa pra conseguir dar dano e aí não sobra espaço pra fazer Dançarina Fantasma. O item é bom, na real. Mas você tem que fazer outras coisas. Canhão Fumegante. Ah, eu queria que ficasse mais barato pra bufar o TF indiretamente. Bom, dá mais ataque speed. Ih, paca de static. Medo disso aqui. Seus ataques energizados disparam uma cadeia de relâmpagos que causa 100 a 180 de dano mágico. Tá bom. Ó, continuar fazendo o Leblanc AD. Não tem nenhum nerf no Leblanc AD, né? Mais caro. Mais caro. Mais caro. Suporte. Todo mundo vai começar com o Atlas Mundial, é isso? Todo mundo começa com o Atlas? Você abre uma carga. As oito. Controle para o campeão. Controle para uma carga para obter ouro por meio dos seguintes métodos. Será que não abate mais a tropa? Tipo, não dá mais hit kill na tropa? Será que o suporte vai ter que ir aprendendo da last hit? Oh, ia ser legal isso, né? Se o suporte tivesse que aprender da last hit pra pegar a catapa, seria mais legal. Eu concordo. Consegue em ouro. Ah, ele não vai ganhar dano extra por matar a catapa, né? No caso, então. Deve ser só 28, né? A dádiva dos mundos é quase igual a um item bússola rúnica. É um estado intermediário que permite que o item seja transformado em qualquer um dos cinco aprimoramentos. Ah, pra tanque. Causar lentidão e mobilização, o campeão inimigo concede 120 de vida adicional e 90 de velocidade de movimento por 4 segundos. A você e o aliado mais próximo. Suspeito. Canção de sangue. Depois de usar uma habilidade, seu próximo ataque é fortalecido e causa dano adicional. Uh, Pike gosta disso, né? Cria sonhos. Recebe uma bolha de sonho azul e uma bolha de sonho roxa. Conceder cura ou escuda um aliado só pra ambas as bolhas do sonho em direção a ele, fortalecendo por 3 segundos. A bolha azul reduz o dano sofrido do próximo golpe em 140 e a bolha roxa concede sofrimento de dano adicional. Invadomínio de Zazaki. Ah, não. Causar dano de habilidade a um campeão provoca uma explosão na localização atual dele, debilitando o alvo e os inimigos próximos ao causar dano mágico, com limite de 300 contra monstros. Esse aqui pros APs, né? Nós? Bem nice isso aqui, não? Zairinha. Itens de encantador. Espelho de bandópolis. Recebe 3 frentes de cura e resistência do escudo e 5 de poder de habilidade a casa 100 de regeneração de man... Recebe 18 de regeneração de feitiço de invocadores. Ecos de Elia. Ué, cadê? Tá igual, não? Causar dano ao campeão concede um fragmento. Conceder curas ou escudos a um aliado que consome os fragmentos, restar o 20 de vida e causa dano mágico. Parece que tá a mesma coisa. Cajado Aquafluxo. Curar ou conceder escudos para campeões aliados concede a você e a eles 30 de poder de habilidade... Por favor, eu devo ter algum problema, porque eu não consigo entender isso. Curar ou conceder escudos para campeões aliados, exceto o usuário, concede ao usuário... Ah, tá. Causar escudo nos outros, não em si mesmo, concede a si mesmo a Pay e Move Speed. E não concede nada pros outros. Pelo que eu entendi, só pra mim, não? Onde que tá escrito pra você e a eles? Não, essa aqui era antiga. Essa aqui é antiga, a gente tá lendo a nova. Curar ou conceder escudos para campeões aliados, exceto o usuário, concede ao usuário 30 de poder de habilidade e velocidade de movimento. Só pra mim, então, né? Ou traduzir o errado. É possível. Boas chances, inclusive. Turíbulo. Curar ou conceder escudos para campeões aliados, exceto o usuário, concede a você e a eles velocidade de ataque e 20 de dano mágico. Tá, é bem possível que eles tenham esquecido de colocar ao usuário e aos aliados, né? É bem possível que eles tenham esquecido. É, Riot Games aí, né? O funcionário não tá ganhando bem, pelo visto. Itens iniciais. Lâmina de Doran. Ei! Ah, tudo bem. Anel de Doran. Isso implica ult nível 2 no nível 10? Ou não? Não pode roubar. É, então o parênteses me dá a entender que não pode upar no nível 10 a ult. Mas, não sei, né? A parte do não altera as regras. Não sei, parece bom. Isso fica no lugar da bota mágica, né? Ajustes nas torres. Aumentaram a vida das torres. Agora reduz dano verdadeiro a torres em vez de anulá-lo por completo. Hã? O que é ataque surpresa? Ajustando bônus contra ataque surpresa. Redução de dano contra torres quando não há tropas aliadas próximas. É pra nerfar o demolir? Demolir era dano verdadeiro? Tô tentando pensar que tipo de dano verdadeiro que dava em torre. Ah, o Q da Camille, passivo do GP, ok. Tem algumas coisas. Eu pensei no W do Ziggs, mas o W do Ziggs não era reduzido. Nem anulado. Mudanças nas ranqueadas. Diminuição do tier. Diminuímos os ganhos de PDL no tier esmeralda superior a cerca de 20 ou mais ou menos 20 por partida. Soquinhos. Música dinâmica. Olha, muda conforme a localização. Eu não jogo com música. Vocês jogam com música? Uh, acho que terminamos. Duas horas falando. Eu preciso pegar mais água. E nós. Muito obrigado.